Chegaram umas coisas aqui em casa e eu tô doida pra mostrar pra vocês. O que acontece? Chegaram os quadros. Aí agora vamos ali no meu escritório, que também chegou um quadro pra lá que eu não vi ainda. Ah, lindo, lindo! Gente! Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal daquele tema que vocês adoram, que é a casa, né? O dia de obra, a construção, enfim, gente, tudo isso. De decoração, né? Porque agora a gente já parou de construir, no caso, né? Mas vocês me entenderam, né? Gente, o vídeo de hoje tá muito legal, porque chegaram umas coisas aqui em casa e eu tô doida pra mostrar pra vocês, pra ver e pra mostrar pra vocês. Então, ó, já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, rumo aí aos 20 mil inscritos. Vamos, gente! Tô pedindo, tô implorando, se inscrevam, tá bom? Então, bora lá começar. Gente, eu descobri que eu tenho um... Como é que é o nome? É marceneiro ou não? Carpinteiro? Tá, não sei, gente. Qual é a profissão da pessoa que trabalha com... Como é que é o nome disso? Furadeira. Qual é o meu nome? Me escreve aqui. Tá, ok. Vocês entenderam. Gente, eu descobri que eu tenho essa pessoa aqui em casa. Gente, tá, mas deixa eu contextualizar vocês. O que acontece? Chegaram os quadros. Vocês lembram que num dos últimos vídeos que eu trouxe esse tema aqui pro canal, eu comentei que a gente tinha mandado fazer uns quadros pra colocar em alguns ambientes aqui da casa. E hoje esses quadros chegaram. Hoje, exatamente hoje. Eu nem vi os quadros ainda. Eu sei quais, né, a ideia assim, mas eu não vi eles ainda. Um, o Pio já abriu e tá aqui. E ele vai colocar agora. Vamos ver, vamos mostrar aqui e ver juntos, né? Nossa, é uma frase. Eu nem li a frase. Eu nem sei que frase que é. Eu adoro, porque eu sou turista aqui, né? É tudo assim, novo pra mim também. Deixa eu ver. Olha que grandão. Faz a tua casa... Atenção pra frase. Faz a tua casa. Faz a tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz a tua casa um tempo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz a tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz a tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa pra doar. Faz a tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua um local criativo de amor. Amei! Ai, meu Deus, que lindo! Eu sabia que era um quadro com frase, mas eu não sabia que frase que era, nem também perguntei pro Piu. Mas eu amei esse aqui, amor. Onde é que tu encontrou? Ah, pelo Instagram da vida. Pelo Instagram da vida. Aí, a ideia do Piu é prender na parede, sabe? Deixar ele fixo mesmo, embora deixar ele apoiado também funciona, né? Mas, ó, vocês acham? Também dá, né? Pra prender, porque a parede é bem alta, né? Que vai combinar. Bom, enquanto o nosso carpinteiro master aqui prega o quadro... Ai, tá, não sei, gente. Alguma coisa com oeiro. É, enfim. Enquanto ele coloca, esse aqui já estava aqui desde quando eles fizeram aquela ambientação aqui em casa, tá? Quem é seguidor aí, que sempre acompanha, sabe do que eu tô falando. E aí, a gente manteve esse quadro, tá? Porque gostamos dele do jeitinho que ele tá. Tamanho, a cor da montura, que ela é mais amadeirada, enfim. Então, super casoso com os faços e ele é só apoiado, tá? Ele não é preso, esse aqui. Ele é apoiado. O que eu acho que fica bem legal também. Claro que, às vezes, como ele não é muito pesado, né? Às vezes, ele pode tombar por dentro de uma corrente de vento, enfim, né? Mas ele não tem vidro na frente, então, né? Não acontece nada de estrago, assim. Aí, agora, vamos ali no meu escritório, que também chegou um quadro pra lá, que eu não vi ainda. Tá fechado, inclusive. Vou abrir com vocês. Ó, aí, esse quadro aqui, gente, também ficou desde... Quando rolou a ambientação aqui, tá? Porque eu gostei dele, achei ele neutro, bonito. Aí, tinha um outro aqui que eles trouxeram pra fazer, tipo, um composê, assim. Mas esse outro eu não curti muito a imagem. Aí, a gente pediu outra imagem. Tu acha que é? Tu nem sabe o que é? Não sei, gente, é. Nossa, eu não sei. Expectativas foram criadas. Ah, lindo, lindo. Então, gente, ó, é um quadro abstrato, né? Ele faz como se fosse um recorte, assim, de alguma pedra, meio, enfim, tá? É um abstrato, tem um detalhezinho, assim, meio como se fosse um amarelado, meio dourado, metalizado, com esses tons de verde. Aí, achei lindo, tá? E ele é um quadro um pouco mais pesado, porque ele tem um vidro na frente, diferente desse outro que eu mostrei pra vocês ali de paisagem. Então, a ideia é colocar ele aqui em cima, ó. Eu espero que isso aqui aguente, mas deve aguentar. Ó, é fazer um composê, assim, deixa eu ver. Será que é assim? Ou podia trazer mais perto? Enfim, é que aqui tem a luz de LED. Agora, como tá claro, não vai dar pra ver muito. Não, não é. Vai dar essa iluminada também. Posso deixar ele mais aqui, ou posso trazer eles mais pra perto, porque daí, quando eu mostrar lá... Quando eu mostrar aqui, ó, vai dar pra ver, entendeu? E esses daqui lá, eles vão trazer eles pra cá, ó. Ó, fica um fundinho assim, ó. E um pouco desse verde aqui, ó, vocês estão vendo, ele também combina com o tapete, né? Com os tons do tapete, ó. Ó, visto daqui, olha que lindo, gente, que fica. Gostei, vai. Deu um toque, né? Agora, vamos aproveitar e lá em cima olhar. Eu já vou levar isso aqui também, né? Porque eu gostei da ideia de colocar isso aqui dentro das minhas botas. Daí elas ficam, sabe, com o cano mais... Em pé. Em pé, isso mesmo. Gente, aqui em cima nós temos as fotos da família. Ah, já tô vendo aqui no peitinho. As fotos da família, que eu mostrei pra vocês no último vídeo, mais ou menos como que ia ficar. E chegaram hoje, o Pio abriu os quadros e ele mesmo pregou pra eu fazer surpresa. Eu não vi. Ah! Gente! Ai, ficou lindo! Meu Deus, o tamanho das crianças! Essas fotos, vou mostrar pra vocês quais são. Elas são do tempo que a casa tava construindo, né? Na verdade, são cinco fotos, né? Quatro são de um ensaio que a gente fez aqui na casa. Acho que tem vídeo aqui no canal sobre isso, não tem? Acho que tem. Acho que tem vídeo aqui, gente. Quando a casa tava em construção e a gente fez esse ensaio aqui. Nós quatro, né? E muito linda. Essas fotos ficaram lindas. E aí, a gente escolheu fotos dessa época, sabe? Então, olha só. Nós quatro aqui. Aqui é a janela do meu escritório ali embaixo, sabe? Ai, gente, foto linda. Aquele dia deu um pôr do sol, assim, maravilhoso. E foi bem esse horário que a gente fotografou. Agora, olha aqui o Lohan, gente! Que nenenzinho. E assim, o cabelinho dele, bem compridinho. Olha, brincando com a mangueira. Porque no final do ensaio, virou tipo banho de mangueira, assim. Foi muito legal. Era um dia quente também, não me lembro. Nossa, aí, aqui no meio, tem uma foto nossa atual, tá? Inclusive, que a gente até tirou em Angra agora, nessa última ida pra lá. E aí, né, na praia e tal, tem muito a ver com a nossa vibe, né? Com o que a gente gosta, natureza, praia, enfim. Agora, olhem essa aqui da Naomi. Meu Deus do céu, gente! Que toquinho! Olha isso, gente! A cara, uma bolachinha, os dois dentinhos aqui da frente. Vocês conseguem ver? E esse conjunto dela eu amava. Obviamente, agora não serve mais. Ai, meu Deus do céu, que nenéca de mamãe! Ai, gente, muito linda! E aqui nós quatro, embaixo da Flamboyant, que tá ali na área de festas. Ai, gente, que lindas essas fotos, sério! Aí, assim, ó, o Pio colocou elas aqui, né, de um jeito linear, assim, retinho. Achei que ficou bem legal. Aí, o que eu comentei com ele, né? Conforme a gente vai sentindo a vontade, a gente pode, atualizando essas fotos, na verdade, não mudar as fotos, mas acrescentar outras, né? Então, tipo, fazer meio que um mosaico, uma montagem, sei lá, com mais fotos aqui embaixo, ali em cima, enfim, outras fotos, né, mais atualizadas. Se tiver um bebezinho... Enfim, agora eu vou ficar aqui, admirando esses quadros. Eu amei, gente, porque assim... Ai, deu outra vida, já deu uma preenchida no ambiente, porque olha esse paredão, né? Como tem espaço, enfim... Então, agora deu um chance. Gostei muito do efeito. Acho que ainda tem algumas coisas que a gente pode acrescentar. Daí, falando assim, de decoração solta, né? De maneira geral, assim, na casa. Ainda dá pra colocar coisas... Por exemplo, ó... Aqui a gente tá com o ar confinado em manutenção, né? Eu falei isso nos vídeos aí também. Mas, ó... Aqui em cima, talvez, dá pra colocar alguma coisa. É dando um tipo de quadro, né? Enfim, alguma decoração, um vaso, não sei, alguma coisa solta, isso aqui tá baguncinha, mas tudo bem. Mas, assim, já foi dando uma outra carinha, né? Eu queria muito colocar um quadro naquele cantinho lá do meu espelho, ó. Lá do meu quarto. Vocês estão conseguindo ver onde tem a poltrona ali? Queria colocar um quadro ali também. Não sei que tipo de quadro, que imagem, né? Mas alguma coisa ali eu queria colocar. Enfim, mas eu adorei. Eu acho que já foi um start aí pra dar uma carinha, assim, né? Na casa ainda mais de nossa, sabe? De casa mesmo. Enfim, gostei muito. Quero saber o que vocês acharam e qual quadro que vocês mais gostaram. Desses que eu mostrei hoje, né? Que eu acho que são os únicos, né? De falando de quadro, né? Depois aí tem, claro, porta-retratos lá embaixo, né? Enfim. Mas qual vocês mais gostaram, tá? Me conta aqui, quero saber. Outra coisa também, o que mais vocês querem ver aqui de casa? Comentem. A gente ainda tá, né? Passando por algumas melhorias, algumas coisinhas, normal. Ajustando, fazer uma notícia de algumas coisas, algumas coisinhas pra terminar. Mas enfim, é isso. Hoje tá tudo muito, muito, muito encaminhado, tá? O que mais vocês querem ver? Comenta aqui pra mim. E acho que é isso, gente. Bora se inscrever no canal. Gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Muito, muito, muito like. Quem gostou. E eu vou finalizando por aqui. Apresentando meus quadros novos pra vocês. Que eu amei, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho